Música Bora desenhar esse braço? Vem com a gente, chão! Ficção! Eu vou do chão! Música Fala, vai fora! Aí! Fora o carnaval! Deu! Coloca na mão, bate no chão! Mais força! Força nesse bracinho! É desenhar o braço, tem que sofrer! Sofrimento! 10 segundos! Vamo lá! Aí! O próximo exercício é o... Sofre e chute! Fechou! Vamos nesse braço! Foca no braço! Mais força nesse chute! Vamo lá! Ombro! Vem nu! Vem nu! Tá no braço! Tá bom? Ficou! Tanto no braço! E... E... Para finalizar, põe o chinelo e se movimenta caindo o braço já, vai em cima, põe e puxa. Mais força desse braço. 10 segundos. E aí, só no aquecimento já sentiu desenhar o bracinho, já ficar na sensualidade? Rascunhar, só o rascunho. Você tem 1 minuto e meio para descansar entre cada round e deve repetir mais 2 vezes. É um total de 3 rounds, beleza? Tamo junto, até o próximo treino. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os seus amigos que estão aí com o rascunho no braço e querem ficar com o braço desenhado. Um beijo. Tchau. Até mais.